Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Mireille? Por que, Turan? Porque agora é hora de fofocar sobre Power Couple Brasil aqui no Virocópolis. Isso aí! A fofoca de hoje é sobre a última eliminação do Power Couple 6. Exatamente, gente. Olha, enfim, a gente vai poder dizer adeus à Haddad e Lua, aquelas plantas que foram chegando, 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 avançando as semanas do Power Couple, mas não vão chegar na forma. Não, bateram na trave e não vão chegar. Exatamente, eliminadíssimos. Agora, tem uma coisa inusitada que tá acontecendo, que é que Karol, Conká e Mussumzinho, o Little Mussum, podem ganhar o Power Couple Brasil, né, gente? Por essa a gente não esperava, né, essa reta final do programa última semana. Nem pouco. Então a gente tem muita coisa pra fofocar. Aquele conselhão de sempre, né? A parte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Bem, Jão. Bom, ontem foi exibida na íntegra a última prova do Power Couple 6 e a gente pôde ver melhor como que eram as quatro etapas da prova, que era toda inspirada no Willian Record, né, que é o próximo reality show da Record. Aí a primeira etapa foi inspirada naquela brincadeirinha do passo-repassa, né, de secador e bolinha, ficar soprando a bolinha. Que é, tem 90 anos de idade essa prova, né, gente? Aquela prova do Gugu, que tem um secador ligado, com o secador você equilibra a bolinha e você vai levando o secador e a bolinha vai junto e você chega no final do trajeto lá, né, gente? Muito fácil, muito easy, muito tranquilo. Todo mundo conhece, né? Só que o Matheus, gente, não conseguiu fazer, gente. O Matheus não conseguiu, entendeu? Não é nem que ele não conseguiu, ele não conseguiu sair do lugar com a bolinha, né? Só que daí a Brenda ficou o pé da vida com ele, né? Aí ela foi lá testar pra ver se tinha alguma coisa errada com o secador, porque a gente não sabe, né? Às vezes vai saber. Aí o negócio ficou errado com o secador, se ele tinha ligado o jato quente, o jato frio, o jato médio, curto. E ela ligou e fez. Ela falou assim, olha aqui, Matheus, é fácil demais. Saiu correndo, acabou isso. E deu super certo. Mas todos lá, mas a gente pra prova, né, gente? Esse foi o primeiro negócio, a primeira rachadura entre eles nessas quatro etapas de prova, né? E deu ruimzão pra ele, né? Bom, daí na segunda etapa, que foi a do fogo, né, eles tinham que abrir cadeados com chaves, né? Daí, antes de iniciar a etapa, a Galisteu avisou que se a chave quebrasse por acaso dentro do cadeado, o casal estaria desclassificado. Mas eu aqui tava imaginando que ninguém ia dar conta de quebrar a chave dentro do cadeado, né? Mas teve uma pessoazinha aqui que conseguiu fazer isso, né? Pois é, a Adriana da rapaziada, gente. Ela conseguiu a faculdade de quebrar a chave do cadeado. É com o Albert falando também, sim, né? Quebra tudo, né? Até as esperanças. Mas enfim, mas esse não foi nem todo o problema, gente. O problema foi que a Adriana, depois lá do confessionário, no depoimento dela, ela disse que meio que sentiu que a chave era feita de um material muito frágil, né? Muito delicado, tipo açúcar. Que foi isso? Ah, gente, apela mais um pouco, então não dá, né? Às vezes foi uma coisa que o Albert falou nela, né? Aí entra a cabeça dela. Certeza que eles deram uma chave de açúcar pra gente, pra gente não cumprir essa calça. Cadeados, prova de uma impulada, certeza que a da Brenda era de aço inópolis, Silvinha, Silvinha que mandou a nossa chave. Exatamente, né? Aquela história, né, gente? E no final da rodada, a gente teve ali, obviamente, o Matheus não conseguindo mais uma vez a prova e a Brenda novamente indo lá e abrindo o cadeado com a maior facilidade. De primeira, né? Me dá essa chave aqui. Ele quase morreu pra abrir, a Brenda chegou, clic, abriu. Tá vendo, Matheus, aqui que não sabe fazer as coisas? Exatamente, né? Aí, na terceira etapa, que era da água, né? Foi aquela brincadeira que um ficava guiando o outro vendado a cegas, né? E, obviamente, o casal Breteu se deu mal mais uma vez, né? Era o Matheus guiando a Brenda vendada. Ela passava reto onde tinha que jogar a água do copo, né? Ela começou a ir onde estavam as câmeras, né? Que o Matheus não conseguia guiar ela pra ele voltar pra trás. Imagina o medo dos câmeras, da Brenda vendo a direção dele com aquele copo de água com o olho fechado. Pra câmera, sim. Às vezes, derrubando ali, estragando os equipamentos da Record, né, gente? Desconta do ordenado, vocês sabem, né? Mas o melhor também é que o Matheus, né, gente? Ele não soube ajudar muito bem a Brenda nessa hora, porque ele falava direita quando era esquerda. Ele falava esquerda quando era direita. Uma bagunça, né, gente? Exatamente. E aí, a Brenda acabou voltando lá pro fundo do cenário, onde tava o Matheus, né? Só que com o copo cheio, gente. É, era pra pegar mais água pra completar lá. Ela voltou o copo cheio, né? Exatamente, completamente desorientada. E ainda tirou a venda e falou, quem ganhou? Achando que eles tinham cumprido a prova, né? Achando que eles tinham arrasado, né? Com o copo cheio. Gente, não dá pra defender eles nessas horas, né? Eu sempre falo, ainda bem que eles tenham o povo do lado deles, porque se dependesse dessas provas, que eles não sabem fazer uma, não dá conta de fazer nada, eles não iam ter passado a primeira semana. Não mesmo, né? E daí, na quarta e última etapa dessa última prova, né, a fase terra, eles tinham que ficar suspendendo blocos entre eles, né? É, igual aquela prova do No Limite, teve no BBB desse ano também uma prova parecida. Então, menina, ontem a gente esqueceu dessa prova, mas essa prova já teve no BBB 22 esse ano. Inclusive, foi nessa prova que o Luciano ficou falando da gente. Que a gente apareceu no 24 horas do BBB, o Luciano falando, ai, porque isso aqui vai aparecer no Virofest, os meninos do Virofest vão fazer. Era exatamente a mesma prova. Pois é. Porque, você não lembra quem é o Luciano? Ai, aquele foi o primeiro eliminado. Aquele lá, o primeiro fest foi a primeira prova, ele ainda tava, né? Primeira prova, ele ainda tava, né? Primeiro eliminado. BBB 22 também não ajudou muito. Mas, enfim, ai, quem se deu bem nessa prova foi o Alvin. Pois é, finalmente ele viu uma prova justa pra ele. Exatamente, mas antes de se dar bem, ele deu umas cracadas ali com a Adriana, falou mais curta lá, deu umas gritadas. Esse homem, não sei não. Inclusive, quando eles cumpriram a prova, ele gritou mais ainda. Receba! Pra fechar com chave de ouro, né? Ai, gente. Inclusive, essa última prova aí, dessa última etapa, criou umas rusgas e ranços feios entre os casais, não é verdade? Brenda e Matheus já estavam se atracando, né? Lu e Haddad também foram embora discutindo por terem perdido, nunca ter cumprido a prova de ficar segurando os blocos, né? E o engraçado era que a Lu foi embora reclamando pra Haddad que eles perderam essa prova por falta de paciência e calma da parte do Haddad. Mas é óbvio. O Haddad, ele é agitado, ele é ansioso, ele fica ali em estado de nervo o dia inteiro. Quando é em prova, ele fica insuportável, gente. Mais ainda, né? Aí a Lu tentando fazer as coisas ali, se concentrar, porque boa parte das coisas ali que tinha que ser feita, você tinha que estar muito bem concentrado, sabendo que estava fazendo. Sim, com paciência, foco, né? O desespero não ajuda, né? E ele, vamos linda, bora, princesa! Vamos linda, bora, princesa! Não ajuda, gente! Tipo ela indo e ele... É, nossa, que cara chato! Não sei como ela aguenta ficar ouvindo. Aliás, ela não aguenta. Ela não curtiu nada. Mas se você já está curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Clica no dedão que está por cima para a gente poder continuar com o buchuchu, feliz e contente. Obrigado! Mas enfim, daí antes de começar a dinâmica ao vivo, né? Para ver quanto que ia valer cada etapa da prova, eles passaram um VT super sinistro do guardião do Ilha Record levando pergaminhos com prêmios para o top 4 do Power 6, do Parque Campo 6, né? Gente, deu medo, deu medo, cara. O guardião ali no jardim, do nada. Mas cheguei sinistro, né? Isso, sem contar que ele estava parecendo o velho do Rio, né? É, ele é o velho do Rio do Ilha Record, né? Ele é o velho do Rio do Ilha Record, né? É o velho do Rio do Baixo Orçamento, né? Gente, mas eu fiquei com medo aqui de ver. Me deu uma sensação, o que você está fazendo aí, cara? Do vazio, né? Mas essa casa não é sua, você é do outro reality. Você imagina os casais lá dentro com o Ilha lá fora, né? Você imagina os casais lá fora com o Ilha lá dentro. É? Horrível! Aí nessa hora teve também toda uma encenação para promover o Ilha Record, né? Da Marina Hills, entra no telão, fica perguntando para a Galista onde que estava o guardião dela do programa Ilha Record. Oi, tudo bem, meu amor? Como é que você está? Meu bem, né? A Marina falando aquele jeitinho dela. Aí você viu o guardião, que a gente está louco para gravar aqui umas coisas, mas ele sumiu, ele está por aí, né? A gente está em Piscirica. Isso que ela grava em Petrópolis, é, Petrópolis? Não, é Paraty, no Rio de Janeiro. E a Adriane grava aqui em Tapicirica, né? O guardião, você foi de 14 bis, Tapicirica. Mas, gente, eles estão tentando divulgar tanto essa Ilha Record, parece que quanto mais eles tentam divulgar, menos vontade dá de assistir. É, fica meio força na bala. Eu estou muito triste, para falar a verdade, porque a gente amou a Ilha Record no passado, foi muito legal, mas esse ano parece que ela está vindo tão sem energia. É, parece que não aconteceu nada, né? Ano passado piou, o Guantanel, tudo antes da estreia, né? Exatamente. A Mariana, ontem também, quando foi falar, parece que não... Nem ela estava animada. É, ela não transpareceu a animação para o reality, gente, parece que não vai rolar, não. É, né? Não sei, não. O guardião é mais legal, mas a gente pode ver ele em Pantanal também, nem vamos ficar com tanta saudade. Exatamente, né? E, finalmente, fomos para a dinâmica ao vivo para definir as coisas tudo da prova final, né? Daí, a Anisteu sorteava um casal, esse casal escolheu uma cor de bolinha e relacionava ela com uma das provas, né? Daí, os casais que cumpriram essa tal prova levavam a pontuação definida pela bola colorida. E foi justo, né? Foi justo. Porque ontem aquilo virou festa e a gente estava falando ai, essas bolas, essa explicação maluca. O cara é liberando em pular as bolas, né? Vamos abrir as bolas, vamos ter o resultado que ele quiser. E na verdade não foi, foi um negócio matemático, não é sorte, foi super justo, né? Aliás, foi tão justo que até apareceu o nosso tweet na tela. O que foi isso? Eu não sei, gente, mas a gente tem que deixar claro aqui que isso não é só um tweet, isso é um pedaço da história. Pois é, que quem está aqui acompanhando a gente faz uns anos sabe que a Record é bem brigada com a gente. a Record era de mal com a gente. Cara, ele não se ignorava, de repente estávamos lá dividindo tela com a Adriana Galisteu, a Adriana Galisteu, a gente boa com a gente. Ela é parça nossa. Mas, gente, a gente ficou assim, tipo, o quê? A gente nem estava acreditando no que a gente estava vendo, de repente até nos concentramos assim, mas estávamos lá, na telinha. Na reta final do Power Couple 6, dedinhos dados, olha só. E foi lindo, porque a gente ama o programa, a gente ama o Carelli desde a época da Casa dos Artistas, porque ele é genial, entendeu? Ele sabe fazer reality, e a gente realmente ficava muito triste por conta da quem ela, coisa lá de trás, né? Do ré, da Naricma. Gente, até a Adriana Galisteu é atretada com a Naricma. É, né? Mas quem não é atretado com a Naricma, aqueles flores atretados, todo mundo odeia a Naricma. Acho que o problema está com ela, então, né? Exatamente. A Record intelectual da Escote para a gente, mas parece que estamos sendo bem-vindos novamente na Record. Águas passadas, vamos seguir em frente agora, né? Muito feliz, muito feliz. Beijão só. Nada é tão quebrado que não pode ser consertado. Exatamente. A gente tem que estar em paz, afinal de contas, estamos todos juntos nesse barco. Exatamente. Do guardião. Mas, enfim, depois de feita toda essa dinâmica, a Galisteu diz, né? Os nossos computadores super modernos estão fazendo os cálculos da pontuação da prova, né? Só que daí, nessa hora, eu imaginava o Carelli lá nos bastidores desesperados, fazendo as contas com lápis e papel, assim. Escalculadora, que tinha até um papel, assim. Quem ganhou? Não posso errar. Eu não posso errar. Essa bagaça agora é ao vivo. Vai o resultado. Eu acho que ele até pediu ajuda pra Catarina, gente. É, né? Do Pequenos Gênios do Luciano Huck. Inclusive, ontem, a gente fez um vídeo maravilhoso sobre a estreia do Pequenos Gênios do Luciano Huck. Porque, meu Deus, quanto vexame ao vivo, gente. Você não viu? A gente vai deixar o link pra você no final e na descrição do vídeo, porque vale a pena assistir. Inclusive, o YouTube inteiro assistiu, porque o vídeo está no sucesso. Tem que aproveitar as oportunidades. Bom, e daí, obviamente, no último lugar, nessa última prova, ficou o Brendan e o Matheus, que zeraram todas as etapas, não cumpriram nenhuma das provas. Então, zeradíssimos. Só que, antes de voltar pra dentro da Mansão Power, eles ganharam o baú da letra A da ilha com o prêmio dentro do Guardião. Exatamente. E dentro do baú tinha 5 mil reais, gente. Pois é. Você vai ganhar a prova pra quê? Você ganha 5 mil reais sem fazer nada. Do Guardião. Zoando com o secador, com a câmera. me deu 5 mil reais. 5 mil lá. 5 mil, gente. É 5 mil pra não fazer nada. Foi muito bom. Me surpreendeu. O último lugar ganhou 5 mil. Eu achei legal. Inclusive, em terceiro lugar, acabou ficando o Lu e a Haddad. Eles cumpriram só duas das provas e eles ficaram com o baú H, que tinha 10 mil reais dentro. 10 mil. Gente, que delícia. Me dá até água na boca. E o Haddad é mó tonto, né? Nós ficamos com o baú H. H de Haddad. O Haddadverse continua nele. Ai, é tonto, né? Ainda bem que vai embora. É, já, já. Ah, daqui a pouquinho já tá sendo eliminado na recorde, né? Se analisar direitinho a Haddad é chato, né, gente? Nossa, como é chato. Bom, e daí, no final de todas as contas, quem fez a maior pontuação e já está na final do Power Couple 6 é Adriana e Albert, né? Foram apenas 50 pontos de diferença da Karol e do Moçãozinho que ficaram em segundo lugar. Exatamente. A Albert já tinha um discurso pronto no bolso, né, gente? Ele começou a falar ai, a gente dedica a todo mundo que votou na gente meus amou, como é que ele fala, né? Meus amou, que é a torcida da Adriana, né? É, ai, me, 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 a gente dedica a todo mundo que votou. Sempre votou nas nossas DRs, né? Ai, ele até falou pra Adriana Galiciano quando a Adriana falou que a diferença entre ele e Karol e Moçãozinho era de 50 pontos. Aí ele falou assim, eu sei, eu fiz as contas. É, um piscar de olhos ele soube ali, né? Ele sabe de tudo, gente. A Albert sempre sabe de tudo. Ele está sempre um passo à frente da humanidade. Só que ele tá achando que ele vai ganhar, né? Ele tá, ele tá crentinho. Ai, que tombo! Que tombo vai ser tão bonito! Pô, daí do... Nossa! A saúde foi mora. Bom, e aí dos prêmios dos Guardiô, do Guardiô, do Ilha Record, Karol e Moçãozinho ganharam 20 mil reais e Adriana e Albert levaram 30 mil reais das caixinhas, né? Inclusive, eles também ganharam um passaporte pra grande final, né? Exatamente, mas pra Adriana nada disso importava. Nem o passaporte, nem os 30 mil reais. Na verdade, o que fez a Adriana ficar encantada era o baú, gente. Sim, que tinha uns desenhos de... Umas conchinhas coladas, parecia trabalho de escola. Parecia. Ela tá enlouquecida por causa do baú da Ilha Record. Ela pediu pra Adriana e Galista. E como elas são charas, acho que a Adriana e Galista pode levar, pode levar. Leva de presente pra você, Adriana. Ela foi embora, eu gostei. Foi embora pro baú, gente. Ganhou presente, né? Ganhou presente. Inclusive, sabe quem vai ganhar presente também? Você aí do lado. Sabe por quê, minha gente? Como contamos ontem, completamos um milhão de inscritos e a gente precisa comemorar isso aí, né, gente? Com vocês, né? Então a gente vai fazer uma live nessa sexta-feira, dia 15, às 19h30, pra fazer aquele bate-papo super intimista, super gostoso, ao vivão, todo mundo fofocando ao vivo aqui com a gente pra comemorar esse um milhão. Claro! Uma live cheia de surpresas e coisas que, às vezes, a Maria, na nossa editora, corta, mas essa vez a gente vai poder cortar porque estaremos ao vivo. Isso mesmo! Prevejo vexames. Então, ó, não esquece de acionar o lembrete lá. A gente vai deixar o link da live na descrição. Você clica lá, aciona o lembrete que daí a hora que a live começar a gente já recebe a notificação e vai. E se você não é inscrito no canal também, por favor, né? Se junte a esse um milhão de amores que a gente tem nessa plataforma. Clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se. Se estiver vendo pelo YouTube, né? Se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir e em qualquer um dos aplicativos não esquece de acionar o sininho. Porque daí toda vez que a gente lutar uma fofoca bem quentinha, um vídeo bem delicioso, você recebe uma deliciosa notificação no seu telefone. Daí é só pegar o cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Mas agora sim, bora continuar com o Bruxiche? Bora! Bom, continuando, daí foi todo mundo lá, voltou lá pra sala e a Galisteu abriu a votação aqui pro público normalmente, né? E a gente achou que essa última dinâmica ia conseguir terminar sem erros. Deu tudo certo, né? É verdade. Finalmente, falando de LR Record, que foi um LR Show que deu tudo errado, né? Mas foi por pouco, né? Não deu certo. Teve um errinho, né? Bem no finalzinho do episódio de ontem, a Galisteu voltou lá pra televisão da sala pra avisar os participantes que teve um erro no GC sobre o valor das provas, aí nessa hora a gente já sente uma tensão ali na sala entre os casais, né? É, porque tava todo mundo numa nice, né? Achando que ganhamos dinheiro, todos ganhamos, até pra gente, Matheus ganhava, não fez fazer merda nenhuma. Deu tudo certo pra todo mundo, estamos felizes, não confraternizados. A Adriana e a Albert, ah, estamos na final. É, 30 mil reais, um baúzinho, tava todo mundo feliz, né? A gente, de repente, o quê? Mudou os valores? Errou! Errou! Ah, a gente sabia que tinha algum erro. Alguém vai ser eliminado agora, né? Aquela dor no coração, aquele peito que aperta. entrou pra avisar que tinha um erro no GC que eles nem viram, que era só um errozinho de digitação, né? Exatamente. Mas imagina o susto do Albert nessa hora. Nossa senhora, não passava Wi-Fi, né? Não passava, não passava, porque nem essa hora você fica, ih, o que que é? Eu não tô na final! É, porque de repente você não tá, esse passaporte não era seu, tem que devolver até o baú da Adriana. É, tudo pode mudar. A Adriana abraçou, pera, vou devolver meu baú. É, meu bem, é, já aconteceu. A gente sabe, inclusive, aquela vez de ré, o reality show de Cadeus da Ana Hickman, ela fez uma cagada muito maior, ela deu um cheque pro segundo colocado e falou que o primeiro colocado não tinha ganho o programa e corrigiu só depois de dois dias. E teve que dar o prêmio pros dois. Aí é igual prejuízo, tanto que nunca mais vai o reality show dela, porque é um prejuízo. Porque se ela erra, ela é corrigir rapidinho antes de dar prêmio algum, né? Exatamente. Por isso que ela entrou ali, ó, livro, assistindo, eles tão tweetando, tá todo mundo ligado, melhor a gente fazer merda aqui hoje. Ela podia ter avisado só pra gente aqui de casa, e agora sobre essa última DR, Segundo as nossas enquetes, obviamente Lu e Haddad serão o casal eliminado hoje à noite com menos votos e Carol e Mussunzinho e Brenda e Matheus vão pra grande final com Adriana e Albert. Exatamente, o que é a final dos sonhos dessa temporada, né gente? É, muita gente tava querendo essa final, né? Exatamente. Mas agora uma coisa que surpreendeu a gente foi que Mussunzinho e Carol, eles tão com uma porcentagem muito boa de favoritismo, né? Pois é, né? Eles nunca tinham ido pra DR pra gente confirmar isso, mas tinha muita gente que gostava deles aqui fora. Exatamente. E se a gente analisar a trajetória deles no jogo, no Power Cup em si, e se jogaram nas provas. Sim, foram muito bem nas provas. Exato, mas não tiveram medo de se enfiar em treta, foram lá, né? Tretaram com o Brenda e Matheus, mas também nessa reta final tretaram com a Dybala, fizeram e aconteceram ao longo da temporada. Então às vezes tem realmente uma torcida muito grande aí por trás, que a gente nunca conseguiu ver em números por conta disso que você falou, deles nunca terem ido pra DR. Exato, eu vi muita gente falando, né? Que, ah, eu acho que o Carol e o Sunzinho são mais merecedores de vencer do que o Brenda e Matheus porque eles foram muito melhores em provas, né? Às vezes pode acabar tendo uma reviravolta nessa reta final, né? Pode, a gente pode esperar de tudo, né, gente? Mas uma coisa, a gente tem certeza, a torcida do Brenda e Matheus ela é muito forte, a gente pôde também ter essa certeza ao longo da temporada por eles terem ido em todas as DRs, inclusive é o casal que mais foi pra DR na história do Power Cup. E com isso, eles também têm pessoas famosíssimas em suporte da torcida, né, gente? Como Demi Lovato, por exemplo, que está torcendo pra Brenda e Matheus desde antes do programa estrear. Pois é, lindo! E mostrou que acompanhou a temporada e tá lá. É, tá aí até o final, né? Fice Breveteus, né? Fice Breveteus. Não escreveu direito, mas deu pra entender direitinho. Mas o recado foi passado. É! Bom, e quem diria também, né, que o planta da Fazenda do ano passado, o Mussunzinho, né, ia chegar na final do Power Cup desse ano. Eu acho que é culpa da Carol, que o povo gostou muito mais da cara do Mussunzinho, na verdade, né? E, inclusive, se vocês não estão sabendo, tá até rolando uns boatos por aí, que a Record quer a Carol de volta ainda esse ano pra participar da Fazenda 14, né? Pois é, minha gente, que ela vai receber o convite assim que ela sair da última gravação do Power Cup ou depois da final ali, né? Eles já vão tentar negociar com ela pra ela entrar na Fazenda que estreia já ali no meinho de setembro, né? Exatamente. E a gente tem com isso que a Carol Conkado Mussunzinho é um novo viewer a uso, né? A Carol vai pagar aluguel esse ano porque em casa ela não estava, né? Exatamente. Agora, o resto é saber se ela vai aceitar, porque eles têm filho, ficaram longe, demonstraram estar com saudade muitas vezes, né? Vai saber. Se bem que até a Fazenda começar ela tem um tempo aí pra perder a família ainda. E tem muitas outras pessoinhas que estão sendo contadas pra Fazenda desde já. Qualquer outra novidade a respeito disso a gente também vai comentando com vocês nas redes sociais. Isso aí. Por isso que é muito importante você seguir a gente também no Twitter, que a Record sempre coloca a gente lá na tela e também no Instagram porque, né, vocês sabem, né, gente? Mas agora a gente quer saber de você. Você acha que essa nova polêmica que surgiu dentro do universo de Power Couple 6 pode realmente resultar em uma final diferente? Você acha que Carol e Mussunzinho podem vencer Brenda e Matheus lá na grande final? Eu acho que não. Que assim como a gente sempre esperou desde o início dessa temporada que o prêmio vai realmente pra Brenda e Matheus. Conta pra gente quando você vai fazer seu comentário não esqueça de usar a hashtag Bauzinho da Adri que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Ah, e um recado muito importante ainda em comemoração do nosso 1 milhão de inscritos que a gente bateu durante esse final de semana a gente tá lançando hoje a nossa nova coleção de roupas da lojinha do Virou Festa gente. Tá lindo, não tá? Tem rúscas e ranços tem tudo ótimo, Reni tem o descascau abacaxi todo coloridão, lindão tem tanta peça linda logo tipo do canal pra você exibir que você é um inscrito, né? Pra gente se olhar na rua e falar meu Deus você também é do Virou Festa a gente se abraça e se ama muito e o melhor de tudo isso é que tá rolando promoção na compra de um moletom você ganha uma camiseta de graça, gente essa é a hora de trocar o guarda-roupa por toda a coleção Virou Festa e aí é muito fácil é só você acessar a loja a gente vai deixar o link pra você na descrição do vídeo aí você escolhe lá o moletom e a camiseta que você quer bota no carrinho e na hora de pagar é só usar o cupom UMA CAMISETA pronto aí o desconto já vem o frete é grátis aquela maravilha e você fica aqui na estica com a gente e detalhe talvez você receba seu moletom antes que a gente porque a gente ainda não recebeu a gente queria estar usando agora mas não chegou ainda quem vai receber antes? vamos apostar aí vamos colocar aqui as apostas bom, enquanto você dá uma olhadinha na nossa coleção nova aproveita pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também exatamente não vai por agora não já fica aí vai pro próximo vídeo daqui a pouquinho a gente volta com piores momentos de Pantanal isso aí então um beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau tchau